Os hematomas nos olhos, na boca e no nariz são algumas das marcas das agressões sofridas diariamente, de maneira silenciosa, pelas mulheres. Desta vez é uma encenação. Na verdade, Daiane é maquiadora e resolveu chamar a atenção de forma artística para que mulheres vítimas de violência não tentem esconder os hematomas com a maquiagem e tenham coragem de denunciar. Não é necessário isso, por isso que tem acontecido o feminicídio, porque há aquela repreensão, há o medo e não é preciso mascarar, não é necessário mascarar, você pode mostrar, você pode salvar a sua vida, você pode salvar a vida da sua família. No Instagram, a campanha iniciada por ela acumula curtidas e compartilhamentos de uma pergunta sobre o feminicídio ainda sem resposta. Até quando vai haver omissão? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Existem dados que demonstram que existe uma aceitação social da violência contra a mulher, a sociedade aceita, tanto é que essa em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ah, você vai acabar com sua família, o que você está fazendo, o que vai ser dos seus filhos, o que vai ser de você, quem é que vai lhe sustentar. Então, tudo isso é uma forma de aceitação imposta para que a mulher continue se submetendo à violência. No Maranhão, de 2016 para 2017, houve um aumento de 80,7% do número de feminicídios, subiu de 26 para 47 o número de ocorrências. Na capital, a Casa da Mulher Brasileira funciona como um refúgio para as vítimas, que contam com uma delegacia 24 horas, além de apoio psicológico para conseguirem se desvencilhar dos relacionamentos abusivos. A própria Casa da Mulher Brasileira, que é uma construção de todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher, do Poder Judiciário, da Segurança Pública, Secretaria da Mulher, Prefeitura de São Luís, então toda uma ação integralizada para que a gente possa, cotidianamente, fazer o enfrentamento real à violência contra a mulher. Foi com o apoio da família que a tia da Daiane conseguiu sair do ciclo da violência, o apoio que hoje ela tenta dar para todas as outras vítimas. A sua felicidade, ela não é condicionada à felicidade do outro. Você precisa ser você mesma, você pode criar os seus filhos, você pode viver a sua vida, você não precisa mascarar isso, tire a maquiagem, mostre quem realmente você é. O que você precisa ser é você mesmo. Obrigado. Obrigado.